E aí, beleza? Então, estou gravando essa aula para usar como atividade, pode ser de dois tipos, uma atividade de casa, para fazer durante a semana, ou quem sabe um dia quando a gente não puder fazer a aula, eu gravo, você assiste num tempo livre aí durante a semana toda, dá para fazer, espero que dê tudo certo. Então, essa atividade é um texto, onde a gente vai ler e depois extrair algumas informações desse texto. Então, a dica é a seguinte, que você possa dar uma pesquisada no que significa as palavras, tudo, e a ideia a princípio é que você olhe para o texto todo e já comece a me falar. O que você sabe já, qual a palavra que você já reconhece, fala, pô, essa é legal, essa eu já sei e tal, essa eu já entendo, agora essa daqui eu nunca vi na minha vida e tal. Então, no final das contas, você vai me falar quantos por cento você já entende desse texto aqui. Então, vamos ler, faz isso assim, read the following text, leia o seguinte texto, seguinte, lembra lá no Instagram, me segue, me follow, me follow, read é um verbo, leia o seguinte texto, olha só. E aí a gente vai ler, eu vou ler em inglês aqui, depois a gente comenta um pouco. Isso é John Smith, ele é colombiano, mas ele vive em Brasil. Mr. Smith é 33 anos, ele não trabalha ou estudia. Mr. Smith não pode ler ou escrever, mas ele pode tocar a guitarra muito bem. He plays the guitarra every day at 6.30 p.m. after dinner. The other prisoners all like his music. Mr. Smith likes pop rock, but he doesn't like samba. Mr. Smith likes Brazilian food and drinks. He loves brown chocolate, but he doesn't like white chocolate. His room number in the prison is 333 on the third floor. People call Mr. Smith the music man. Mr. Smith is happy, is a happy prisoner. He wakes up at 5.15 a.m. and has breakfast. He eats very much. He has black coffee and bread in the morning, but he doesn't eat fruit or drink milk. He smokes very much. Então, esse foi o nosso texto. É um texto, basicamente, possível de ser lido por iniciantes do inglês, porque tem palavras muito fáceis, palavras muito conhecidas, de quem lembra um pouquinho do que estudou na escola. Mas a ideia agora será o seguinte. A gente vai ter que extrair informações desse texto. E se eu te perguntasse algumas coisas do texto. Por exemplo, como é o nome desse personagem do texto? Da onde ele é? Quantos anos ele tem? O que ele gosta? O que ele não gosta? Que horas ele faz tal coisa? Ou que horas ele não faz? Como ele é conhecido? Sabe, todas as informações que estão aí nesse texto. E que você poderia me responder de alguma forma, mas precisa saber fazer isso em inglês. Então, vamos, basicamente, de maneira muito fácil, tirar algumas informações desse texto. Olha só. Complete essas informações baseadas no texto anterior. Então, você precisa me falar qual é o nome do cara. Vai ler o texto novamente e apenas falar o nome. Não precisa falar o nome dele. Não, só falar o nome dele. O nome dele é, por exemplo, Sodobos e Sodobos. Ficou José, José. E aí vai. É o nome do cara. Qual é o nome dele? Beleza. Age quer dizer idade. Qual é a idade desse cara? Está escrito lá no texto. Country é o país dele. E tem que tomar muito cuidado aqui, tá? Country é o país. É o nome do país. Se for Brasil, é Brasil. E essa de baixo, nationality, é a nacionalidade. Então, é assim, ó. Ele nasceu nesse país. Ou seja, ele é. Aí tem que falar. Se ele nasceu no Brasil, ele é brasileiro. Se ele nasceu no Japão, é japonês. Se ele nasceu na Itália, é italiano. Então, assim, país é uma coisa. A nacionalidade é outra, beleza? Marital status. Marital status é o estado civil dele. Eu não sei exatamente se diz no texto sobre o estado civil dele. Mas, por analogia, ou sei lá, por suposição, pelo contexto. Tudo você pode me dizer o que você acha. Se ele é ou se ele não é cavado. Se ele é ou se ele não é solteiro. E aí coloca aqui a palavra, se não souber, a gente vai fazer junto. Occupation. Occupation seria a profissão desse cara. A ocupação dele. O que ele faz? Não sei se diz exatamente o que ele faz como profissão. Mas tem uma atividade que ele faz lá no texto que está bem claro lá o que ele faz, né? Olha só. Likes. Likes seria uma coisa que ele gosta de fazer. Os gostos dele. O que ele gosta de fazer. E aqui embaixo, o contrário, o que ele não gosta de fazer. Não gosta de fazer. E esse último, muito interessante, são curiosidades a respeito do personagem. O que você viu no texto lá que é uma coisa curiosa? Tem informação importante lá que dá para você completar nessa pergunta aqui. Então, vamos voltar ao texto. Só que agora eu vou destacar para você algumas informações importantes. Olha só. Então, se você perceber o que está escrito aqui de amarelo agora, porque é o mesmo texto. Eu só mudei a cor da letra. Está aqui. This is John Smith. Então, está perguntando lá qual é o nome dele. Olha lá o nome dele. John Smith. Ok? Está perguntando a nacionalidade dele. Cuidado, porque a palavra Colombian quer dizer colombiano. Se você tirar o N, vira Colômbia. Aí é o país. Beleza? Então, com o N é colombiano. Sem o N é a colombia. Então, cuidado. Aqui tem informação que responde perguntas lá. Beleza? Aqui. Que leves em Brasil. Aí, você tem que decidir o que você vai fazer. Cuidado. Livre é mora. Por isso que eu vou deixar você pesquisar. Porque ele é colombiano, mas mora no Brasil. Mas a pergunta não foi onde ele mora. A pergunta foi de onde ele é. Qual a nacionalidade. Qual o país dele. Então, toma cuidado aqui. Beleza? Então, ele é um prisioneiro. Ele é não um encarcerado lá. Então, o Mr. Smith. Olha, 33 anos de idade. Opa, essa pergunta estava lá, hein? Beleza. He doesn't work or study. Ele não trabalha ou estuda. Olha a informação que está perguntando lá no texto. Então, o porquê que eu estou fazendo junto com vocês? Porque depois, mais pra frente, eu vou te passar um texto desse pra fazer sozinho. Tá? Agora, eu estou ajudando. No próximo, eu não vou ajudar porque vai ser exercício. Beleza? Então, vamos fazer junto com ele. He doesn't work or study. Mr. Smith cannot read or write but he can't play the guitar very well. Ó, está falando coisa que ele gosta de fazer aqui, ó. Cuidado, ó. Ele gosta de tocar guitarra. Beleza. He plays the guitar every day at 6.30 p.m. Tá? Isso aqui tem jeitos diferentes de falar as horas, mas não se preocupe com isso agora, tá? Tem gente que fala 6.30, tem gente que fala half past 6. E aí depende do jeito que você quer falar. Mas isso a gente deixa para uma outra aula. Porque hoje a gente está querendo saber informações pessoais desse carinha aqui que é o prisioneiro. Então, Mr. Smith likes pop rock. Olha só. Não está perguntando lá o que ele gosta? Pop rock? But he doesn't like samba. Olha o que ele não gosta, gente. Está muito claro esse texto aqui. Muito fácil. Mr. Smith likes Brazilian food and drinks. He loves brown chocolate, but he doesn't like white chocolate. Ah, é uma curiosidade. Ele não gosta de chocolate branco. He doesn't like white chocolate. Ele não gosta de chocolate branco. É o que está escrito aqui. Outra curiosidade pode ser essa informação aqui, por exemplo. A galera chama ele de Music Man. Esse é o apelido dele. Você pode colocar nas curiosidades. Ah, ele tem um apelido lá na prisão. Qual é esse apelido? The Music Man. E aí, olha, informações aqui de pronúncia. Por exemplo, é difícil falar esse número, né? Para quem está começando. Até em português é difícil. É 333. Olha só. 333 é 333. Essa palavrinha também é difícil de falar. Porque é terceiro. Third. 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 Third floor. Terceiro andar ou terceiro piso. Então, olha só. Esse é o texto. E essas são as perguntas que você tem que responder. Então, caso seja necessário, assista novamente o vídeo. E boa sorte. Depois, eu vou te mandar mais atividades desse tipo. Beleza? Fico por aqui. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, manda e-mail, entre em contato de alguma forma. Beleza? Até mais. Bye, bye. Bye, bye.